Música Este ano decidimos fazer o passeio em dois momentos, em dois dias diferentes, com cerca de 400 séniores envolvidos em cada um dos dias e consideramos que este passeio, esta iniciativa, deve ser continuada. Sentimos nos idosos vontade que a mesma continua todos os anos, dadas as características inovadoras de lhes permitirem quebrar a rotina do dia a dia, visitar um sítio diferente, que a grande maioria não conhecia e que nos confessaram, e proporcionar um convívio agradável. Música Interessante, por um motor de experiências inovadoras e de um convívio salutar entre todos os séniores sanjoneses. Música Tem uma ideia boa para aqui. Vamos ser sempre igual. Vamos ser sempre igual, é. Eu sou o Sr. Aldarino, estamos em Santiago de Compostela, num grande passeio patrocinado pela Câmara de São João da Madeira. E eu sei lá que nos próximos anos continuo. E está bom, assim, para não ser sempre a mesma coisa, para não fugirmos do ritmo. Um beijinho a todos e que venham muitos passeios como este. Este dinheiro foi muito bem gasto pela Câmara de São João da Madeira. Estou muito agradecida ao nosso Presidente de São João da Madeira, que estou a gostar muito do passeio e que faça mais. Muito bom a gente conviver uns com os outros e realmente, pronto, estou muito feliz por estar aqui. E a todos os passeios que eu vou, eu gosto. Sim, sim, eu gosto muito. Estamos aqui, estamos aqui de corpo e alma. E contentes porque o que a Jorge lembra é que nós, e é bem. Música Adorei. Fui à missa e vi lá aquele foto das cinzas, que nunca tinha visto, adorei. Para repetir, se Deus quiser. Só que quando eu morrer é que não repito, ou não possa. Está a correr muito bem e estamos a gostar muito disto. Olha, gostei muito, adoro e parabéns à Sra. Presidente e a toda a Câmara e a toda a equipe. Nossa missão neste passeio dos senhores é basicamente dar os primeiros socorros que sejam necessários. Estamos aqui para garantir o bem-estar dos sanjoanenses, acima de tudo isso. Há idosos que não podem sair de casa por não ter companhia, não ter transporte e a estas alturas é a melhor maneira, ao menos, dar um passeiozinho. Gostei muito. Eu não conhecia isto e eu agradeço ao Sr. Presidente e a todos que trabalham na Câmara, que ajudaram. Foi um passeio maravilhoso. Vim no autocarro com pessoas espetaculares. Gente muito educável, muito divertido. Já almoçámos bem, trouxemos o lanchinho de casa. E que o Sr. Presidente faça isto mais vezes para tirar os idosos de casa. Gosto muito do passeio. Já vim aqui há uns aninhos. É muito diferente. O passeio foi muito bom. Eu gostei. E que durou muitos anos. Que faça sempre na mesma igual. Gostei muito. Correu muito bem. Para o ano quero ir a Lisboa. Olha, já na minha casa há 18 anos e estou encantada como isto está tão diferente e muito bonito. Para mim isto foi uma surpresa e estou encantada. Vou-me maravilhada com aquilo que vocês fizeram connosco. Se não fosse vocês talvez não estivesse cá. Esta visita que é organizada para os nossos séniores tem um valor extraordinário para eles e para nós. Para nós porque nos proporciona momentos descontraídos de poder estar com os nossos munícipes e de nos podermos dar a conhecer e os conhecer a eles. E muitas vezes inclusivamente saber de realidades para as quais não estávamos alertados. Portanto é fundamental nesta proximidade que é tão importante. Esta faixa etária é muito importante para nós e temos uma atenção muito grande em relação a ela. porque se nós temos muito cuidado com as nossas crianças e com o seu bem-estar não podemos de maneira nenhuma ter menos cuidado com os mais velhos, aqueles que construíram o nosso país até agora e portanto merecem a nossa homenagem e o nosso caminho.